Música Olá pessoal ligados aqui no Cordas e Música Essa é a nossa videoaula que faz parte do nosso quinto módulo da nossa aula de guitarra Essa aula é especialmente para você que está começando a improvisar na guitarra e a utilizar as pentatônicas menores Então, nessa videoaula eu vou mostrar algumas sugestões, algumas ideias para você não ficar escravo da pentatônica exatamente como ela é feita do começo ao fim A gente vai improvisar em cima da pentatônica, das pentatônicas menores agora Eu vou utilizar aqui os cinco modos já utilizados na aula passada pelo meu amigo Farofa Apenas para refrescar a memória, vamos dar uma lembradinha nos desenhos Lembrando o primeiro desenho, vamos lá De novo Então, agora é a hora da gente poder improvisar, usar a sua criatividade e mudar o tempo da nota, a duração da nota, a sequência das notas mas procurar não sair dessas notas da pentatônica Vamos supor, você pegou o primeiro exercício O primeiro modo da escala aqui, a gente vai praticar fazendo mudanças rítmicas fazendo bend, pull off, mas sem sair Você vai usar, na verdade, a sua criatividade Primeiro, a música tem que estar aqui, a notinha tem que estar aqui na tua cabeça para depois passar para cá Você pensa, cantarola uma música e você vai passar para cá mas não fugindo das notas Vou fazer aqui ainda, sem backing track a escala na íntegra e depois me arriscar aqui fazer umas brincadeirinhas de tempo enfim, de tudo que a gente já falou antes Certo, né? Então, vamos supor que eu estivesse tocando uma música meio funkada Bom, eu fiz dessa forma aqui, uma brincadeira Cada um, se você colocar cinco guitarristas um do lado do outro Cada um vai fazer, nessa mesma divisão aqui nesse suposto funk que eu toquei aqui Cada guitarrista vai interpretar isso de uma forma porque cada um tem a sua maneira de pensar Cada um tem uma coisa que às vezes está no subconsciente coisa de músicas que ele já ouviu Então, é aí que vai colocar a sua criatividade e, na verdade, a sua personalidade Você vai ter a tua personalidade O seu diferencial vai ser esse Quando estiver tocando, ninguém vai ser igual ao outro Mesmo em cima da mesma escala Bom, eu vou brincar um pouquinho aqui com uma base que a gente tem E você, em casa, pode fazer essa mesma brincadeira em cima de outras músicas que você tenha Esse vai ser o primeiro passo para você colocar a sua criatividade em prática Vamos fazer essa brincadeira agora em si menor Na verdade, eu estava passando em lá Mas é só andar com o mesmo desenho Duas casinhas acima e está tudo certo E você, em casa, pode fazer essa brincadeira Para você ter acesso às trilhas que eu estou utilizando aqui nessa aula Basta acessar aqui esse link aqui embaixo E você vai ter acesso a todas essas trilhas e outras que eu vou utilizar nessa aula Vamos relembrar o segundo desenho da pentatônica menor De novo Bom, agora nós vamos nos divertir um pouquinho Pensando em lá menor mesmo E você, em casa, pode fazer essa brincadeira E você, em casa, pode fazer essa brincadeira E você, em casa, pode fazer essa brincadeira Viu como é fácil ter várias ideias em cima de um desenho só? Vamos então dar uma lembradinha no nosso terceiro desenho da pentatônica menor Deu para lembrar, pessoal? Esse desenho é velho de guerra Muito usado pelos guitarristas Vamos lá? Vamos brincar um pouquinho com esse desenho Agora pensando em lá menor E você, em casa, pode fazer isso? E você, em casa... Bem, gente Nós fizemos três modos de pentatônica Começando da sexta corda Agora a gente vai fazer mais duas Dois modos, dois desenhos Começando da quinta corda Que é onde a gente vai para a região mais aguda da guitarra Vamos então lembrar o nosso quarto modelo de pentatônica Mais uma vez Mais uma vez Que é onde a gente vai para a região mais aguda da guitarra E você, em casa, pode fazer isso? 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 Enfim, chegamos ao nosso último desenho da pentatônica menor Então, pessoal, nesse desenho agora Nosso quinto desenho Vamos brincar em dó menor E como eu estou na região grave aqui da guitarra A gente pode brincar um pouquinho aqui Nessa oitava E depois brincar um pouquinho Uma oitava acima E a gente pode brincar um pouquinho aqui Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Então, gente, essa aqui foi a forma que eu brinquei e vocês vão brincar em casa da forma de vocês, usando a criatividade de vocês. E lembre-se que todas essas trilhas estão aqui no link para você poder baixar e poder brincar no seu fim de semana. Então, até a próxima aula. Abraço. Tchau. 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 Tchau.